Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Não, 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 não há. Nosso Deus é todo o poder. Ele fez tudo o que existe. O céu terremar, meu Deus, tem todo o poder. Não há impossível, não. Tudo é possível, sim. Meu Deus, tem todo o poder. Não há impossível, não. Tudo é possível, sim. Sim, meu Deus, tem todo o poder. Não há impossível para nós. Não, 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 não há. Nosso Deus, tem todo o poder. Venceremos o pecado e a morte também. Nosso Deus, tem todo o poder. Não há impossível, não. Tudo é possível, sim. Meu Deus, tem todo o poder. Não há impossível, não. Tudo é possível, sim. Nosso Deus, tem todo o poder. Graças a Deus. 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 Obrigado.